Stephanie Silva, que é um designer de moda ali de São Vicente e criadora de marca Climax Design, já lançou um livro que chama Encontros, que é um livro de pintura para adultos, que é um livro de pintura para adultos, que é pensando nessa saúde mental. Eis em uma reportagem assinada pelo repórter Elvis Carvalho. Um livro feito exclusivamente para os adultos. Nesta obra que foge dos parâmetros habituais de um livro, Stephanie Silva apresenta-nos um diário de viagens. Um lugar onde podemos registrar nossas emoções, um caderno de desenhos que é também um bloco de notas, um livro com frases motivacionais e exercícios. Muito chamada um livro de pintura, uma inspiração bem em livros de pintura para crianças, só que nesse caso ele é um livro de pintura para adultos. E ele tem o formato de um diário, muito chamada um diário de viagens, é um diário de viagens internas, principalmente. É um diário de viagens me de saída em casa, para ir para outro sítio, é um diário de viagens de um sentimento meu, para outra pessoa. É um diário de viagens num conceito o mais abrangente possível. Ele é para pintar, ele tem umas ilustrações que foram feitas para mim, ele é para pintar, ele é um bloco de notas, onde é que vou poder escrever, ele é um caderno de desenho, ele tem pequenas mantras, frases motivacionais, e ele tem páginas onde é que tem exercícios de descontração, por exemplo, para uma música que vou gostar bem alto, e libertar, dançar, e movimentar o som daquela música, vou expressar tudo o que é que teve do de não na garganta. A designer de moda idealizou este projeto há alguns meses, este ano começou a ganhar forma. Muito a dizer, livro, entre aspas, porque normalmente já não te espera, quando eu te falo de livro, já não te espera de um objeto de forma mais tradicional, aquele livro, tu te diz que é com história que ele te contar, ou de um tema que ele te abordar, que é a encadernação, tudo perfeito, capa dura, não sei o que, não sei o que mais, mas ali ele tem uma ideia mais desconstruída, digamos assim, do que pode ser um livro, até porque é a encadernação, é a encadernação cargola, aquele formato de folhas, de que as páginas te variam a teu, se és disposição, um GA5, outro é menor, outro te ficando, então ele tem tudo uma desconstrução dentro dele, aquele layout é completamente diferente. A obra é uma autobiografia para colorir, sem muitas regras, o único requisito é seguir as emoções. A autora explica as diferenças entre um livro infantil e um livro para adultos. Começar é nos maturidade e imaturidade, enquanto adulto, em relação a uma criança, porque um menino, quando ele tem um livro de pintar, seu objetivo é uma coisa que ele gostar, que ele vai gostar com certeza, e ele vai lidar cores e tal, mas é uma coisa que ele vai fazer contente, que ele vai fazer, sabe, inocentemente, ele vai ter noção do que é vida, deixá-me dizer assim. Agora, já um adulto, quando ele tem um livro de pintar, se contacta, mas ele é completamente diferente, primeiro, porque é normal, adulto pode ter livro de pintar, adulto pode pintar também, deve, aliás, mas, como falado, parte da imaturidade, que é, não vai resgatar um pouquinho do que é que não foi, do que é que não foi, que na verdade sempre não continua a ser, porque vou te criar, mas o menino interior de continuar a ser, mas tu, de certa forma, é resgatar aquele pai de lacinho também. Diário de viagens resulta do projeto Encontros, é um trabalho de caráter pedagógico-didático, é vontade da autora partilhar a sua forma de lidar com o cotidiano, como, por exemplo, ser mãe, dona de casa e profissional da moda. Nós, quando nós te criamos, enquanto adultos, que vida, que nós carga horária, que nós responsabilidade, que filhos, que casa, que tudo em quando não te caba para ficar cheio sobre o carregote psicologicamente. Então, ele é uma coisa que vou poder ter e que, num bom momento, de bom para bom, vou ter a oportunidade de libertar e de expressar de forma extremamente artística e criativa, porque nós tudo temos que ver de artista, vamos dizer assim. Uma particularidade desta obra é o suporte de apresentação. Dentro de uma bolsa feita também pela designer, com duas opções, pintar ou bordar. Aquele kit também, aquele diário, com caixinha de lápis, ele foi tudo, foi tudo coisas que, com conceber, que ajuda de terceiros, por exemplo, que a ilustração tem impressão digital, naqueles material textos, imprimidos, serigrafia, então, pedi sempre ajuda de amigos, de companhia, de colegas de trabalho, que é para poder dar forma em o projeto. Então, ele também, que linhas de bordar, ele também, dentro de uma embalagem é que tem linhas de bordar, ou canetas testes, enquanto que vou poder pintar o livro, mas também vou ter aquela embalagem de seu que vou poder bordar. Então, é tudo, foi formas diversas, chamamos assim, de terapia que vou poder fazer. Stefani Silva é designer de moda e criadora da marca Climax Moda e Design.